Apesar de toda a crise, 2019 foi um bom ano para a contabilidade Coutinho. Um ano que nos exigiu aperfeiçoamento, mudanças e novas estratégias. No final das contas, foi um ano que nos exigiu e ensinou muita coisa. E por isso, só temos a agradecer. Foi um ano proveitoso também pelo reconhecimento da opinião pública ao nosso trabalho. Em que registramos um significativo aumento na procura de serviços. Enfim, aprendemos muito com a crise. E a crise nos ajudou a redefinir melhor nosso foco de trabalho para 2020. E por tudo isso, só temos a agradecer e a desejar aos nossos clientes, funcionários e amigos, que o Natal de 2019 seja luminoso e abençoado. E que 2020 seja também um ano de progresso e aprendizado para os piuienses.